A UBOI tá preparando todo o terreno agora pra chegada dos cães farejadores que já estão com o Comandante Braga, chefe da Guarda Civil Metropolitana. Comandante Braga é o responsável geral pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo? Assim que tiver o Comandante Braga, pode colocar, sim. Se o Comandante Braga puder... Ah, já estão lá os cães. Esses cães, agora, minha gente, se essa menina estiver aí, é agora ou nunca. Se ela estiver aí, é agora ou nunca. Porque nós temos toda a inteligência da Polícia Civil, da mais alta competência da tropa de elite que é o GOI, e todo mundo sabe o respeito que o Estado de São Paulo tem por essa tropa de elite, e agora toda essa inteligência do homem se junta à inteligência dos cães. E dona Gláucia, quando fala em cachorro, isso mexe comigo. Porque eu fico extremamente emocionado como os nossos cães têm sido fundamentais para elucidar esses casos tão tenebrosos e obscuros que acontecem aqui em São Paulo. Alô, Comandante Braga, me ouve, amigo? Sim, boa noite, Bate. Comandante, primeiro, parabéns pelo trabalho da nossa GCM de São Paulo, parabéns pelo empenho de vocês, aí em parceria com os homens do GOI, a região toda já cercada pela Polícia Civil, e agora é o canil da GCM que entra em ação. No Giga que preparo tem esses cães, qual que é a expectativa do senhor para a operação com os cães que começam agora? Boa noite. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. Os cães falejadores da GCM, por diversas vezes, prestam apoio à Polícia Civil e a outras corporações, está a localização de pessoas, que é o caso agora. Eles são treinados para esse tipo de atividade, e em minutos vão começar a atividade, e através do cheiro da pessoa, esses cães vão levar onde a pessoa está ou por onde ela passou. Certo. Eu já estou vendo também nas imagens, o comandante Braga, que um brilhante trabalho dos homens do GOI chegaram até um dos traficantes já do local de uma maneira muito rápida. Portanto, essas informações que vão sendo obtidas também com esses traficantes do local, o senhor cruza essas informações para montar o roteiro por onde os cães vão passar a partir de agora, é isso? Exatamente. Estamos também com a nossa equipe especializada do IOP, que é a Inspetoria de Operações Especiais, para dar apoio também à Polícia Civil e ao nosso canil também, fazendo a varredura por onde eles passarem. O que o senhor pode nos falar sobre esse cão? Não sei se o senhor tem o nome desse cãozinho bonito que está aí com os seus guardas, lá na favela do Ipanema, inclusive favela que tem ligação com a rodovia Ianguera, uma favela muito perigosa, mas a Guarda Civil tem todo o preparo, tem todo o treinamento para situações adversas, conta com o apoio da tropa de elite e também da Polícia Civil. Eu peço para os moradores ficarem dentro de casa, eu peço, por favor, para quem mora aí no Ipanema, que fique dentro de casa, não tem nada que ficar na porta de casa, porque daqui a pouco, Deus que me livre, tem uma troca de tiros e tem morador inocente, fiquem dentro de casa. Conta para a gente quem é esse cão, qual é esse cãozinho que está aí nessa operação, e qual que é a habilidade? Ele fareja gente viva, fareja cadáver, fareja droga, qual que é o preparo desse cão, comandante Braga? Então, nós temos vários cães farejadores, sendo que nós temos farejadores de drogas, que também estamos enviando aí nesse momento, e temos farejadores de pessoas e cadáveres, que é esse que irá fazer agora essa ação, no qual o nome dele no final da operação nós estaremos falando. E é preparado para encontrar pessoas pelo odor delas e até mesmo pessoas que sejam já enterradas, em locais aí escondidos, o que pode ser também o caso aí. Ele vai buscar aí pelo odor onde essa pessoa está ou onde passou aí pela comunidade. E esse cão, da mesma maneira que os outros, que a gente costuma mostrar aqui, quando ele encontra algo, não é, que o tutor dele está procurando, seja a droga, seja o cheiro da presença da pessoa no local, seja o cheiro de cadáver, ele começa a banar muito o rabo, ele fica com os pelos arrepiados, ele mostra um sinal de excitação muito grande. É dessa forma também que o cão mostra para a polícia e para a guarda civil que ali realmente está o que eles procuram? Isso, ele para no local mostrando para o seu condutor que naquele local ali passou a pessoa ou está no local, nesse caso. E quando os clientes farejadores especializados estão em drogas, da mesma forma. Eles param no local identificando ao seu condutor que o que eles buscam está exatamente onde ele está parado. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.